A vizinha disse que ele vai ter o décimo segundo Botou até o décimo segundo? Não, aí ela é tão forte Primeiro, não? Olha o chão, é de marmoreio Marmoreio? É O que é isso de marmoreio? Tá tirando onda, é de marmoreio Mas eu chamo marmoreio pra tirar onda Já ouvindo fazendo mais um vídeo sobre os elevadores Esse é do bloco B3 Edifício Vitória do Mar Vitória? Do Mar É É que não tem isso não Então na ensaia a gente filma grafite lá fora Tá Já tava no sétimo ou mais ou menos assim Andares assim alto Ele funciona até o décimo segundo Oitavo, sexto, né? Sexto Sétimo Ele disse que ele funciona até o décimo segundo Vitória Vamos lá ver Agora é oitavo Agora é oitavo É Pode O Marquinhos mora aí, né? Nono Chegando